Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos a mais um top 10, desta vez personagens badass dos videojogos. Eu quero apenas dar dois heads-upzinhos antes de começarmos a lista, que é, em primeiro lugar, pessoal, isto é a minha opinião. A minha opinião, eu para fazer para esta lista nunca ia escolher tudo o que é personagens clichê que aparecem neste tipo de listas. Quisto dar umas personagens diferentes que eu sei que também são badass, mas que raramente aparecem neste tipo de listas porque os clichês metem-se todos à frente. No entanto, vão também haver clichês na lista porque é daqueles que se não puser é mesmo estúpido. Em segundo lugar, pessoal, este vídeo está cheio de spoilers, ok? Vejam por vossa conta e risco, espero que gostem. É finalmente terminado. Can't this guy get some privacy? At least when he's taking a dump? I'm afraid not. These fights don't work like that. It's time to die, Mr. First Rank. You gotta be shitting me. Well, you hurry up with that. I'll be outside. That was close. Thanks. No número 10 temos Henry, de NoMoreHeroes, que é o típico badass calmo, descontraído, tranquilo, que não se preocupa com as cenas, mas no entanto o seu poder e atitude é inigualável. E tudo o seu sotaque também é inigualável, ainda que o protagonista do jogo tente sempre gozar com ele. Travis Touchdown, não é? Son de puta! Fucking snatcher! I had him! Dance with me, Travis. A katana. This is getting interesting. What do you go by? Henry. Henry? Your instincts serve you well. I, 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 I don't know who you are or what you want, Sir Henry. Where are your manners? That was my kill, you naughty boy! Hey! He's gone! Mr. Sir Henry, motherfucker, he just got it! Portanto, é muito interessante ver este contraste, serve também como boss final do jogo e acho que entraria para esta lista só por causa do seu in-saquil nessa batalha, que é simplesmente por um golpe. Ah, Jack, e às vezes o Dexter também, aqueles líderes de golpes de estado e rebeliões na cidade, é muito interessante ver esta dupla na medida em que o Jack foi de muda-beda sem apenas quatro palavras. Body chains, roach food, torture devices. Hey, buddy, have you seen any heroes around here? Wow! What did they do to you? Jack, it's me, Dexter! That's a fine hello. I've been crawling around in this place, risking my tail, literally, to save you! I've been looking for you for two years! Say something! Just this once! I'm gonna kill Praxis! Shh! Right now we gotta get you out of here. Para além disso, acho que vale a pena dizer que o Jack transforma-se num super guerreiro com cornos roxo e mais à frente vai-se transformar também numa espécie de anjo. E também anda de moto, de vez em quando, quando apetece. E de skate, e tem duas gajas atrás dele. O Dexter não tem ninguém para trás dele, mas papagajas na mesma e chama nomes a pessoas importantes e muitas vezes malvadas também. Mas agora a sério, o Jack viaja no tempo, derruba ditadores, mata um velho que se transforma em monstro, depois é exilado para o deserto, é badass no deserto e mata pessoas, depois volta para a cidade e é rei. Quer é mais? I don't like the sound of your voice. No número 8 temos Aura, no Resident Badass Final Fantasy X. É o powerhouse inicial do jogo, o personagem mais potente, com os overdrives mais potentes inicialmente do jogo. É o guerreiro lendário que ajudou a salvar o mundo uma vez e decidiu fazer isso uma segunda vez. Um verdadeiro badass, tendo o facto de estar morto. Mas vejam bem, ele mesmo tendo as portas da morte, rastejou de um alto mamão. até cá abaixo as planícies e depois morreu. Mas já decidiu levantar-se e seguir caminho para cumprir promessas que tinha feito. Você também, Sr. Oren? Quando a Lady Una fixa a sua roupa, nós vamos. Agora, isso é isso. Agora é o momento de escolher. Morra e seja livre da dor, ou vive e lutem o seu sorriso. Agora é o momento de formar suas histórias. O seu sonho está em suas mãos. Sim, mesmo sendo morto. Badass! Pitiful! E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Tranquila! Tranquila! Ah sim, a número 4 temos o Max Payne. Pois é, o homem com o rio que lhe aconteceu bem que se podia ter matado. Mas não, não. Eu prefiro lhe destruir o submundo do crime nova Yorkino, praticamente sozinho, matando mais pessoas do que a peste negra. Tantas que a policia, para saber para onde é que eu estava, bora seguir o rasto de cartucho das munições que está no meio do chão. Pois é, eu acho que o segredo de tanta bad wrestling que o Max Payne tem, é ser o seu casaco de cabedal. Tanto que o casaco de cabedal proporciona até a paragem de templo, não é? A la matrix, o chamado bullet time. Como também lhe dá a possibilidade de papar gajas boas assassinas. Se por acaso faltar o casaco, pode sempre também rapar o cabelo e deixar crescer a barba. Faz um efeito muito semelhante. Não preciso dizer mais nada porque as imagens falam por si. que você está fazendo um efeito que a gente se as dangerous. A ouf, A ouf, a gente se esprez. A ouf, a gente se as raça agora por si. Se acabe a ser muito velho. Noso ler? A partir do primeiro. Esa é tão embalagem para acompanhar a sua vida. A partir do primeiro barba. Jill Valentine é a verdadeira rainha do Resident Evil, foi a única personagem de Resident Evil a ficar de facto perdida, lá abandonada no meio da cidade, coberta de zombis, sim porque eles estavam todos, ai estamos ali na esquadra da policia, ai estamos ali no esgoto, ai estamos na mansão, não, a Jill esteve no meio da cidade, os carros todos espatados com zombis a passear na rua e tudo mais. Ainda foi perseguida por aquele bicho roco, nojento, feio e mal cheiroso, que era o Nemesis, que queria matar ela e o resto dos stars, e a Jill Palin, no tempo morta ele e as centenas de zombis estavam pela cidade, sobreviveu a esta merda toda, isto depois de ter sobrevivido ao evento na mansão Spencer, portanto ela sobreviveu duas vezes, a Jill é badass, e sabe bem que mais, ela deve ter gostado da experiência, porque anos depois estava outra vez perdida nas mansões assombradas, e em barcos assombrados com bichos ainda mais feios do que o Nemesis, Mas pronto, a Jill Palin de Ceboa também é badass, mas pronto, a Jill Palin de Ceboa também é badass. Não importa quantos de deus caçarem, sempre haverá outro que estará contra você. Eles caçarem também. This is Kratos! Ok, piadas desta parte à parte, Kratos está em número 2 nesta lista, como não podia deixar de ser Kratos é incrivelmente badass, mas é um badass diferente, porque o Kratos é basicamente um brutamontes e nada mais, ele é badass apenas porque mata tudo o que te aparece à frente, das formas mais brutais e grotescas e assustadoras, assustadoras não, mas nojentas que se pode imaginar. Destruiu o Olimpo e os seus deuses, já foi deus da guerra, mas foi estúpido e foi enganado e voltou a ser mortal. E depois ficou triste e andou para matar deuses com a ajuda dos titãs, e também acabou por matar dos titãs, aquela morte do Kratos ainda não me sai da cabeça, que aquilo fez-me... E depois voltou para matar deuses com qual deles da forma mais horrorosa. Matou Hades, o deus dos mortos, matou Thanatos, o deus da morte, cortou as pernas ao Hermes, também foi impressionante. O deus dos mortos e o deus dos mortos. E o Hercules, o Hercules também levou na boca! Literalmente! Mas sabem quem é que ele não matou? E aqui, de facto já demonstra alguma esperteza. Não matou a Aphrodite! Mas se calhar pouco falta. A guerra, você ainda pode compartilhar minha bebe. Eu não tenho tempo para jogos, Aphrodite. Antes de avançarmos para o número 1 pessoal só queria deixar aqui mencionados algumas personagens que podiam ter estado nesta lista mas não estão por uma razão ou por outra portanto esta é a minha página de menções honrosas, podem dar aqui uma grande quantidade de personagens desde Juliet Starling do Lollipop Chainsaw, Gordon Freeman de Half-Life, Adam Jensen de Deus Ex, Batman, Jake S.H.A.C.A.D.O, Solid Snake, Ada Wong, imensas personagens podiam estar nesta lista mas não estão ou porque eu não joguei o jogo ou porque aparecem vezes demais ou porque eu simplesmente achei que há outra personagem que é para fazer melhor o serviço. Por isso pessoal agora sim vamos para o número 1. E é claro pessoal, em primeiro lugar temos nada mais nada menos do que Dante de Devil Make Cry, não o Dante mais recente com cabelo preto e mais magrinho mas sim o badass Dante de cabelo branco dos 4 primeiros jogos, esqueçam, esqueçam um segundo por favor, esqueçam, não vale a pena falarem e isso vale sim apenas falar de todas as proetas que ele fez no 1º, 3º e 4º Não sei como destruir deuses maléficos, por exemplo, ou até andar a matar pessoas, pessoas não, demónios com a mota a dançar com uma demónio de toda a má zona e depois transformar numa guitarra e rock ali no concerto para ninguém, é mesmo só para ele. É a mesma pessoa que dá um toquezinho na concha de uma aranha gigante É a mesma pessoa que propõe a a levar um cão de três cabeças gigante a passear a passear Vem agora mortal! O que você está sendo morto, você está sendo morto na terra! Você que é poderoso e não é capaz de dizer que você está Wow! Eu nunca vi um toque de uma música de mota antes! Você sabe, em uma show de cães, você definitivamente vai tomar primeiro lugar! Você é uma humana que faz uma maldade de mim? Wow! É o mesmo gajo que faz surf em cima de mísseis, pessoal, não há ninguém mais que o Dante, não há, estamos a falar do gajo que leva um tiro na cabeça de uma gaja e depois volta a pôr a cabeça, tira a bala e diz as mulheres são impossíveis, é o gajo que mata demónios enquanto come pizza e mete música a tocar na jukebox, é este gajo, este gajo não insiste sim a ser inventado o mais rapidamente possível, é aquele gajo que quando tentaram fazer um reboot e pô-lo a fumar, o pessoal diz não, o Dante é demasiado cool de uma cidade de badass para fumar, tira-lhe o cigarro, sabe porquê que ele faz estas coisas todas, sabe porquê que ele faz surf em cima de mísseis, sabe porquê que ele goza com as boas pessoas, porquê que dá sempre aqueles comebacks estúpidos de novo eu tenho que pensar em Sasparda, estranho, não é, estranho e ironico que vai acabar da mesma forma, a ironia te favoritou esta vez é muito fácil pessoal, porque o Dante é badass, espero que tenham gostado deste vídeo pessoal, até a próxima, cheers! Tchau! 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 Tchau!